Ah não mano, eu tomei das costas Eu tomei das costas Ajuda ai, ajuda aqui Tem uma carrajada do peito aqui Caralho! Era para tudo Caralho! 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 Para divulgar fixo, filho de raparista Não, esse moleque só da garrafa Esse moleque só da garrafa Esse moleque só da garrafa Ei onde que eu... Ei onde que eu caia aqui atrás de mim Ui Caralho! 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 Desculpa! Ai que frio Que frio É aqui aonde? Caralho Caralho vai ser Ideias 1ish 1 em 10 2ish Estão vivos Eu tenho a coxa Eu dei a dúvida do item Puxa filha da p*** Vou pegar Não, já errou Já errou Boa Ai vou morrer Ah viada acabou Bota a cara ou